Já em pleno funcionamento, a nova divisão de desaparecidos que faz parte do DHPP conta com delegado, escrivão e quatro agentes de polícia a serviço da população. Então nós tínhamos muitas dificuldades, as pessoas procuravam distritos, procuravam apolinta e ficava aquela dúvida de quem realmente deveria investigar aquele desaparecimento. E nós analisamos a legislação de outros estados e vimos que os departamentos de proteção à pessoa cuidavam dessa pasta e resolvemos colocá-la aqui dentro do departamento de homicídios até porque não raras vezes um desaparecimento termina com a morte, como é o caso da Camila Abreu que todos lembram, que a investigação começou com o desaparecimento até que o corpo dela fosse encontrado. Então essa equipe veio aqui para justamente cuidar dessa pasta, logicamente a equipe nova que vai auxiliar também ao departamento em investigações de homicídios aqui na área central a área que engloba o primeiro, o terceiro e o sexto DP. É mais um serviço que a Polícia Civil está colocando à disposição da sociedade piauiense a Polícia Civil está mostrando o seu valor, o nosso chefe de polícia está aqui nos deu o apoio necessário, constava apenas no papel, agora nós estamos materializando através de um delegado, com agentes e escrivão de polícia para que faça esse trabalho para que a sociedade sinta que um ente querido que desapareceu beira a uma pessoa que perdeu a vida aquela angústia e nós estamos aqui para dar justamente essa resposta em tempo recorde como tem dado nas outras investigações. A atuação técnica desse novo serviço da Polícia é diferenciada. Olha, a Delegacia de Desaparecidos, ele utiliza uma metodologia própria um passo a passo que é seguido, que normalmente revela a localização da pessoa se foi derivado de uma ocorrência criminal ou não se a pessoa quis se ocultar ou foi fatores externos que levaram ao seu desaparecimento Então a gente utilizando esse passo a passo que é disciplinado até em portaria a gente consegue normalmente lograr êxito nesse trabalho Nos casos de desaparecimentos em que a população vê a necessidade de registrar uma ocorrência esse procedimento pode ser feito de forma eletrônica através do site da Polícia Civil do Piauí E a comunicação de um desaparecido não precisa só se dar aqui pode ser feito também na delegacia virtual, através da internet e que a gente vai estar abrindo esses boletins de ocorrência todos os dias e procurando dar andamento Para você ter ideia, nesse pouco tempo que está funcionando teve 10 casos com mais de 90% de resolutividade e o que está pendente a gente está conseguindo já ter uma luz e vamos resolver também